Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, você que está no campo, na cidade, está acompanhando o AgroRecord, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste domingo, dia 25 de setembro de 2022. Que bom ter a sua companhia hoje e olha só o que a gente preparou no programa de hoje. Vamos mostrar a colheita de melancia em Lagoa do Bauzinho, um distrito de Rio Verde que já virou um tradicional produtor dessa fruta. Uma das preferidas nesse tempo quente, né gente? É uma delícia a melancia. E vamos falar também da pesquisa da Universidade Federal de Goiás que desenvolve ração para bovinos que reduzem até 75% a emissão de gás metano, poluente causador do efeito estufa. E hoje tem uma receita deliciosa de geleia de manga com maracujá. Boa, viu? Pra comer até com carne, gente. É boa demais. Tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Vem com a gente. Melancias graúdas e bem docinhas. É assim a produção que vem lá de Lagoa do Bauzinho, um distrito de Rio Verde. Já é tradicional o produtor dessa fruta, que é uma das preferidas nessa época de calor, né gente? Vamos acompanhar na reportagem então, que é da Ana Paula Azevedo. Melancias graúdas e docinhas. E eu posso provar. Docinha, docinha. Essa foi rigada com mel mesmo, Ivanilson. Adubada com açúcar e rigada com mel. O Ivanilson garante que esse é o segredo da boa fruta produzida em Lagoa do Bauzinho, distrito de Rio Verde. A colheita por aqui está a todo vapor. Nessa época, é preciso até contratar funcionários extras para ajudar no trabalho braçal. Do alto dá pra ver a imensidão da lavoura. Carros e caminhonetes saem carregados com a fruta. O seu anésio já é cliente antigo. O comerciante revende a melancia daqui, em Acreúna. Todos os anos nós estamos com eles aqui. E como é que é? O povo lá gosta de melancia mesmo? Mais da conta. Eu levo, eu encho a saveira aí, levo, chego lá rapidinho vendo tudo. Cerca de 250 hectares são destinados para a produção na fruta na região. Por ano, a produção estimada chega a 12 mil toneladas. O Ivanilson cresceu vendo a família dele plantando melancia. Isso na década de 80. E hoje ele faz o mesmo trabalho. Ivanilson, conta pra gente. Já são mais de 15 anos plantando melancia aqui na Lagoa do Bauzinho. Isso. A família começou com a implantação da cultura aqui na região e veio passando de geração em geração. Eu sou a segunda geração e a gente está pelejando todos os dias com a produção até boa aqui na nossa região. O município já foi bastante conhecido pela produção de melancia, que é exportada até para fora do Brasil. As margens da rodovia, a fruta também faz sucesso nessa banquinha. Mas muitos produtores têm deixado de lado devido aos custos de produção que só vem aumentando a cada ano. Cada vez mais, as lavouras vêm perdendo espaço para a soja e o milho. O Ivanilson, esse ano, chegou a reduzir a área plantada da fruta. Esse ano o custo praticamente que dobrou, né? Está muito caro o insumo, tudo para a gente fazer a planta produzida se tornou muito caro, né? Com essas altas aí absurdas. E nós reduzimos aí praticamente 70% a 80% das áreas que eram cultivadas anteriormente. Ano passado a gente estava aí com 15 a 20 hectares de melancia, esse ano nós plantamos só 7 hectares. E se o cenário não mudar, o Ivanilson pensa em deixar essa tradição familiar. Infelizmente, em relação aos custos que estamos tendo, né? Questão de arrendo, aluguel das áreas para plantar, a expectativa é de diminuir. Se os preços não melhorar para a gente na lavoura, para a gente vender o nosso produto a um preço justo, a expectativa é diminuir cada vez mais. É, tomara que as coisas melhorem para os produtores, porque o seu anésio já fica esperando a próxima safra. É verdade que a melancia aqui de Lagoa é diferenciada? Sempre foi, né? Sempre foi. A região de Lagoa do Bauzinho foi uma das melhores lavouras de melancia que a gente tem pegado, né? Agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E o Senar Goiás lançou na última semana o curso Farmtech, com o objetivo de suprir a mão de obra escassa na área de desenvolvedores de softwares para o agro. E quem veio trazer os detalhes para a gente aqui hoje é o Pedro Camilo, que é diretor de TI do Senar Goiás. Pedro, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui para falar desse assunto. Eu já começo te perguntando, quem pode participar desse curso? Tem que já ter algum conhecimento na área? Então, o curso Farmtech, ele foi criado com o objetivo, como você mesmo disse, de nós formarmos aí novos desenvolvedores para o setor do agronegócio. A área de tecnologia, ela tem demandado constantemente desenvolvedores. Não só a área de tecnologia, não só a área do agro, mas em todos os setores, não só do Brasil, mas no mundo todo. Só para você ter uma ideia, no Brasil, em 2021, nós tivemos quase 200 mil vagas abertas no setor de tecnologia na parte de desenvolvimento. E nós formamos somente 58 mil pessoas. E o agro não é diferente, principalmente nesse momento pós-pandêmico. Onde a gente, a partir de agora, precisamos ser cada dia mais tecnificados. E a tecnologia é, com certeza, uma ferramenta primordial para isso. E para isso, nós estamos preparando pessoas nesse setor, para que elas possam desenvolver novas soluções para o campo. Como é uma carência, nós estamos preparando pessoas que estão entrando na universidade, ou seja, elas precisam saber um pouco sobre lógica de programação, para que nós possamos ali apresentar a essas pessoas o que o agro pode oferecer. Pois é. Então, e agora com a chegada do 5G também, né? Isso vai impulsionar o mercado. Perfeito. E para quem quer participar? É presencial? Qual que é a carga horária? O curso é um curso híbrido, semi-presencial, carga horária de 80 horas, sendo 40 horas presencial e 40 horas à distância. Quem quiser saber mais, nós colocamos aí um QR Code na tela, pode também acessar o nosso site, sistema.faeg.com.br. Lá as pessoas podem se inscrever e saber mais um pouco sobre como é que é o conteúdo programático e como é que nós dividimos as nossas cargas horárias, como eu disse. São 40 horas presenciais e 40 horas à distância. Gente, já não perde essa oportunidade não. Já coloca aí, viu? O celular já aponta para o QR Code. Agora, com certeza, é a dúvida, né? Depois de concluir desse curso, essa pessoa vai ter mais chances no mercado de trabalho, mais oportunidade? Que tipo de oportunidade? Nayara, com certeza as oportunidades, elas acontecem. Hoje, quase 90% dos profissionais de tecnologia, quando saem da faculdade, já saem empregados. Então, nós temos, além da carência, a necessidade de crescimento ainda mais. Principalmente com a questão da transformação digital. É um setor que tem demandado muita mão de obra, está carente. Goiás, Goiânia e todo o nosso estado, na verdade, tem procurado profissionais. Além também, o nosso hub de inovação, Campo Lab, com as diversas parcerias com as nossas agitexas e startups, também estão procurando essa mão de obra qualificada. Rapidinho, como faz para participar da próxima turma? Acessar o site, campoleb.sistema.com.br e se inscrever. Pedro, muito obrigada, viu, pela sua participação, falando de oportunidades. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E olha, nosso primeiro intervalinho, mas não sai daí que você sabe que é rápido, né? Daqui a pouco, vamos falar da pesquisa da Universidade Federal de Goiás, que desenvolve ração para bovinos que reduzem até 75% a emissão de gás metano poluente causador. Ele causa aí um efeito estufa. É daqui a pouco, gente. A gente vai trazer essa matéria e tem muito mais ainda. Voltamos com o AgroRecord. Não te falei que ia ser rapidinho. Olha só essa pesquisa, gente. Que interessante. Reduzir a emissão do gás metano, que está associado ao efeito estufa, que causa o aquecimento global, é um grande desafio da pecuária brasileira. O setor tem enfrentado uma forte pressão, inclusive. Mas daqui, aqui do nosso estado, vem uma boa notícia. Um pesquisador da Universidade Federal de Goiás desenvolveu uma ração para bovinos que reduzem até 75% a emissão de gás poluente. Isso mostra a preocupação do agro com o meio ambiente. Vamos ver na reportagem do Leonardo Gonçalves. Ao olhar assim, os animais estão consumindo uma ração comum. Mas é um alimento que é resultado de um longo período de pesquisa para chegar ao patamar ideal para contribuir com a redução do gás metano dos bovinos. O que antes seria descartado, ou que teria outra destinação, virou fonte de fibra na alimentação do gado. Aqui a gente incorpora casquinha de soja, subprodutos do algodão, bagaço de cana. Então é uma característica regional e que nós precisamos estudar, identificar qual é a efetividade, o que contribui para a saúde do intestino de cada fibra dessa e a partir daí incorporar. Então você marca um limite que você quer, 20% de fibra efetiva, um referencial, por exemplo, e vai incorporando desses alimentos, quanto que eles vão contribuir para atingir isso. Aí você fecha a formulação. Quando você atinge, aí você está livre da necessidade de um alimento volumoso tradicional. O médico veterinário com especialização em zootecnia e pesquisador da UFG desenvolveu em parceria com uma empresa de alimentação animal de Anápolis, uma dieta que faz toda a diferença para contribuir com a redução da emissão do gás metano. Cada bovino emite, segundo o pesquisador da UFG, 5 kg de gás por ano, mesma quantidade mensal de um veículo de passeio em circulação. Nós tínhamos que reduzir 30%, nós tínhamos 70% de redução. Isso nos deixa muito seguros, mas no momento em que os cientistas apontaram para o metano, eles já sinalizaram para nós uma certa tranquilidade, porque eles viram dificuldade de controlar o CO2 da atmosfera. E o metano, que é mais recente, vem dos combustíveis fósseis, não é o nosso caso, nossa matriz energética é uma matriz energética limpa, mas com o nosso rebanho. Isso tem o cálculo, tem o impacto, mas os nutricionistas, o meio científico da agropecuária já focava na redução do metano. O que o pesquisador queria é substituir o volumoso, como o capim e silagem, por outras fontes de fibra, que ao invés de colaborar para a formação de gás, se transformaria em forma de energia para o animal. E deu certo. O meio científico da agropecuária já focava na redução do metano, mas era uma forma indireta, porque esse carbono que está para a fermentação ruminal, ele tem essas possibilidades de destino de acordo com os micro-organismos. O metano, que é eructado, que vai para a atmosfera, e aí é perda de energia, e esse carbono que vem do milho, que vem das forragens, se transformando nos ácidos propiônicos que são absorvidos no próprio rumen e se transformam na glicose, que vai se transformar na energia do animal. A meta de oferecer um alimento com todas as fontes necessárias para um boi engordar e ter um rendimento satisfatório foi alcançada. Tanto que a pesquisa mostrou que não foi preciso de silo e pastagem, que apenas o que foi dosado na dieta é o necessário para o animal estar nutrido, ter a sensação de saciedade e engordar. Nós fizemos essa eficiência com aditivos nessa dieta, que selecionam bactérias, que eliminam as bactérias metanogênicas para produzir energia para o próprio animal. O Brasil se comprometeu com a Conferência das Nações Unidas sobre a mudança no clima de 2021 em reduzir em 30% a emissão do gás metano até o ano de 2030. E essa pesquisa mostrou que é possível reduzir bem mais. O rebanho bovino brasileiro está entre os maiores do mundo, com aproximadamente 220 milhões de cabeças. A Nils é empresária e trabalha com alimentação animal. Ela atende produtores e criadores diversos, e muitos deles estão buscando cada vez mais alimentos com baixo teor possível de emissão de gás poluente. Hoje a alergiação é bem ampla, então com certeza os produtores estão muito preocupados e que quer chegar a 2026 cumprindo todas as etapas. O Fabiano tem 84 bois no sistema de confinamento. Todos estão em uma dieta total, ou seja, somente no coxo. Nada de pasto ou silagem. Segundo o pesquisador Reginaldo Nassar, um boi que antes comeria 30 quilos de volumoso, mais a ração para se manter alimentado e nutrido, vai precisar apenas de 12 quilos do produto, que é resultado da pesquisa. Além disso, uma alimentação balanceada com os ingredientes e nutrientes que o rebanho precisa. É bem melhor e rentável do que deixar o gado no pasto. Ele não precisa de volumoso, então ela tem um manejo fácil. Você coloca ela no coxo e está pronto. Você não precisa de dar vários tratos por dia, você pode fazer menos tratos, você pode encher o coxo, tem problema. O gado vai comer à vontade. E um ganho de peso muito bom. Então você reduz o tempo do confinamento dos bois, que tem um ganho de peso elevado e um rendimento de carcaça muito bom também. E além de ser um avanço na alimentação animal, a pesquisa contribui para que o Brasil possa alcançar a meta de chegar ao patamar de 30% a menos de emissão de gás metano. Nesse momento agora a gente fecha um ciclo de mostrar que o ambiente do tradestivo está sadio, que esse desempenho dos animais é satisfatório e que a gente contribui para não ter o aquecimento global. Tem cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Curso de bolsas de fibras naturais em Firminópolis, do dia 27 ao dia 30 de setembro. Informações no Sindicato Rural de Firminópolis. Tem mais oportunidade. Curso de soldador no processo Mig-Mag em Senador Canedo, do dia 26 ao dia 28 de setembro. Informações no Sindicato Rural de Goiânia. Tem também curso de fruticultura em Palmeiras de Goiás, entre o dia 26 e 28 de setembro. Informações no Sindicato Rural de Palmeiras de Goiás. Tem oportunidade de emprego também, gente, do Senar Goiás, que está aberto o edital para credenciamento de pessoas jurídicas que queiram ser instrutoras dos cursos e treinamentos do Senar em diversas áreas. Plantas medicinais, saúde no campo, marketing e turismo rural. Basta acessar o edital que está disponível no site sistemafaeg.com.br barra senar barra credenciamento tracinho PJ e depois você clica na aba em andamento. Pronto! E é torcer que essa vaga vai ser sua, viu? Mais um intervalinho aqui no AgroRecord. Você já sabe que é rápido. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as consequências das queimadas em áreas de lavouras e de preservação ambiental. E tem também, gente, uma reportagem e também uma forma, tá, de empreender dicas, o que fazer com as frutas. Sabe aquelas que estão quase estragando? Dá para fazer uma geleia saborosa e ainda comercializar igual essa personagem que a gente vai te mostrar daqui a pouco. Voltamos com o AgroRecord deste domingo. Eu já agradeço a sua participação, a sua companhia, gente. Daqui a pouco, inclusive, tem participação sua aqui no AgroResponde. Só lembrando que você sempre nos ajuda a fazer o AgroRecord. Por isso, nunca deixe de participar, viu? E a tão esperada chuva chegou em várias regiões do Estado, trazendo aquele alívio, né? Aquele cheirinho de terra molhada que a gente estava com saudade. Mas vai levar um bom tempo ainda para recuperar os danos causados pelos incêndios que devastaram várias áreas de plantio e também de preservação ambiental. O Saulo Lopes mostra para a gente a situação no sudoeste do Estado. Quando a chuva some no Cerrado, a terra devolve uma faça esturricada com vestígios de destruição. As matas receberam um calor de centenas de graus Celsius e agora se recolhe em murchas calcinadas. Nesta área, o milho safrinha tinha sido colhido. O que restou foi praticamente grelhado. Ventos fortes, em torno de 44 km por hora e temperaturas bem altas, em torno de 33 graus no sudoeste goiano, têm provocado muitas queimadas na região. Segundo o Corpo de Bombeiros, de janeiro a julho desse ano, 5 mil registros. O milho, por exemplo, depois que o fogo passou por essa propriedade de 1.200 km, restante do milho safrinha, né? Da colheita, ficou completamente carbonizado. A terra, 2 cm dela em toda a extensão, ficou comprometida em sua camada orgânica. E segundo especialistas, deve demorar em torno de 10 anos para que haja uma recomposição harmônica. O Luciano e a Kelly dizem que foi a pior queimada dos últimos 10 anos. Poucas propriedades escaparam. A força do fogo impelido pelo vento que fez o eficiente e dramático trabalho de espalhar a destruição. A brigada aérea e o Corpo de Bombeiros tentaram, mas fogo não vê cerca, sobrenome do dono. É o mais democrático prejuízo do Cerrado. Esse aqui foi um fogo que saiu do aterro sanitário do nosso município e ele percorreu aí praticamente um dia assolando as propriedades rurais da região, que deve ter passado muito de seus 25 mil hectares por aí ou mais. Por mais treinamento que tem, mais coisa que tem, mas o vento naqueles dias estava tão grande, chegando em rajada de quase 80 km por hora. Então, assim, levantam a palha aqui e ela cai a 2, 3 km de distância e lá já começa outro foco de incêndio. Então, assim, por mais união que tem todos os produtores para combater esse foco de incêndio, com aquele vento, impossível fazer qualquer coisa. Só tristeza. tristeza, porque quando está tudo plantado, é a coisa mais linda verde, quando vai colher também a coisa mais linda do mundo e vê nesse jeito, no seco, só no pó, como é que se diz, né? Luciano lida na lavoura há 40 anos, quatro décadas colhendo conhecimentos sobre os danos provocados pelas queimadas. O impacto na próxima safra deve chegar a 10 sacas a menos de produtividade por hectare na área em que ele vai plantar. na colheita, se a gente não pegar um ano muito favorável, 10 sacos de soja por hectare aqui é tranquilo. Esse é na produtividade. Agora, no solo, o que nós perdemos? Nós perdemos 20 anos de construção de matéria orgânica, que isso é o fator que mais ajuda na produção da lavoura, da agricultura, de qualquer cultura que você vim a implantar no solo, o fator de matéria orgânica que ele é muito fundamental. A palha, para trazer a conservação de umidade no solo, a briga vai ser constante. E essa construção, reconstruir esse solo com matéria orgânica vai demorar muitos anos. Esses incêndios, né? Que acabam devastando. Não tem jeito da gente fugir dessa época de estiagem, de seca. Mas, graças a Deus, a chuva está vindo. Mas é cena triste ainda que a gente tem que ver, tem que se deparar. Mas, logo, tudo vai estar verdinho e muito próspero. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está indo à feira? Está achando o que dos preços dos produtos? Mais caros ou mais baratos? A seca influencia no valor dos alimentos. A nossa equipe de reportagem foi a uma feira para saber o que realmente está barato. E, claro, né? Vai te contar para você ir lá comprar. Lorena Gomes. O mamão está caro não é de hoje. A variedade formosa que costuma ser mais em conta subiu de R$ 2,99 para R$ 7,99 o quilo. E foi o único que a Paula encontrou na Seasa para poder vender na feira. A procura do mamão hoje é muito grande. Como não tem, o mamão está vindo de fora, praticamente não tinha. Eu sempre trabalho com duas qualidades de mamão. Hoje, tinha apenas esse mamão. Para o preço do mamão, uma das justificativas é um crescimento da demanda pelo produto, inclusive para exportação. Outras frutas e muitos legumes tiveram alta em consequência da estiagem prolongada. Além disso, os insumos estão mais caros, o dólar também. E todo esse custo acaba indo para o produtor. Aí fica difícil não passar a alta para o consumidor final. O pessoal reclama muito. Reclama muito. Está muito difícil, não só para eles, como para nós, produtores também, porque não está fácil manter a plantação. Já no caso das verduras, especialmente as folhas, tiveram uma queda no preço. A alface, por exemplo, já custou R$ 8,00 o pé. Agora está por R$ 5,00. A couve-flor caiu de R$ 15,00 para R$ 7,00. E tem feirante que avisa a qualidade está melhor. Isso porque as chamadas folhosas não se dão bem com o clima chuvoso e produzem melhor com irrigação. Essa época agora é a melhor época do consumidor, né? Porque ele compra uma mercadoria boa com um preço acessível. E aí a gente vem para a feira buscando muito fruta, legume, verdura, mas tem também outras coisas que atraem muito o consumidor, como o queijo, por exemplo, que já esteve mais caro. Agora está um pouco mais barato. A Vânia, inclusive, ela produzia em casa, mas acha que sai mais barato comprar na feira, né, Vânia? É compensador vir aqui, já achar ele prontinho e levar para casa. Porque o consumo de leite é muito alto para uma peça de queijo tão pequena, né? Não compensa, né? Não compensa. Porque você vai adquirir uma quantidade de leite elevada para fazer um queijo pequeno e dependendo da quantidade de pessoas na sua casa vai ser consumido muito rapidamente, né? Os queijos estão mesmo mais baratos. Custavam R$ 57,00 o quilo e já podem ser encontrados por R$ 43,00 na Banca da Vânia. Mas isso não quer dizer que o lucro deles esteja dos melhores. É uma tentativa de vender mais. A situação financeira do povo está sendo muito difícil. O pessoal não está conseguindo devido ao preço que é alto. Então a gente está tendo, como se diz, abaixando para ver se fica bom para eles e para a gente até chegar às águas novamente para poder normalizar, né? Agora vamos dar uma olhadinha nas cotações no mercado começando pelo Boi Gordo. A rouba a vista está R$ 264,00 em Santa Fé e R$ 260,00 em Goianésia. A variação da semana negativa aqui no Estado 0,98%. Agora a gente vai ver o milho, a cotação do milho. O preço da saca é negociado a R$ 71,02 em Caiapônia. Em Chapadão do Céu R$ 72,25. A variação do milho também é negativa aqui no Estado 0,86%. Vamos dar uma olhadinha na cotação da soja então. O preço médio semanal da saca de 60 quilos em Anápolis está R$ 171,00 e Pameri R$ 164,00 variação da semana negativa 1,25%. Mais um intervalinho aqui do AgroRecord dessa vez é o último, viu? Daqui a pouco tem a sua participação. Vamos falar também da produção de uvas em áreas urbanas e você vai conhecer um belo parreiral praticamente dentro da cidade. E ainda, gente você vai aprender como faz uma deliciosa geleia das frutas dessa vez vai ser a geleia de manga com maracujá e eu vou te falar, viu? Essa combinação é muito boa. É já já. Voltamos com o AgroRecord e já vamos com a sua participação que a gente vai tirar as suas dúvidas no nosso quadro AgroResponde. E o Benedito que mora no setor Brisas da Mata aqui em Goiânia pede ajuda para identificar uma fruta que ele ganhou e não sabe qual é. Vamos ver o vídeo então que ele mandou para a gente? Eu ganhei essa fruta aqui e não sei que fruta é essa. Para que serve o nome? Não sei nada disso. Você pode explicar qual o nome dessa fruta? Olha, eu tenho um chute mas não vou falar não para não errar. A gente, claro, pediu ajuda para o nosso amigo querido biólogo Marcelo Kuman que é doutor em botânica. Ele vai trazer essa resposta para a gente. Esse frutinho amarelo que o telespectador quer saber o nome é esse daqui o Bacuri também conhecido como Bacupari dependendo da região que é a espécie Garcinha Gardineriana uma planta então da família Clusiacea que é a mesma família do Mangostão uma fruta que já vem sendo inclusive comercializada. O Bacuri ele é comestível é in natura ele tem um sabor azedinho bem agradável aqui nesse catálogo que é um guia que eu lancei junto com a professora Tamires Andrade da Federal de Tocantins a gente reuniu 100 espécies nativas de frutos do cerrado e fizemos uma classificação sensorial dizendo se o fruto é mais ácido mais doce ou mais amargo e também algumas dicas de consumo desses frutos então quem quiser saber mais deixo aqui o contato olha quem quiser saber mais basta procurar na internet o guia chama frutos do cerrado 100 espécies atrativas para homo sapiens quer sugerir alguma reportagem alguma pauta manda aqui pra gente quer conversar com a gente manda a foto que a gente vai colocar aqui viu só não esquece que se você tiver problema grava um videozinho ou uma foto de preferência na horizontal pra facilitar pra gente poder correr atrás dessa resposta no nosso quadro Agro Responde gente já pensou em produzir uvas no meio da cidade parece impossível né isso existe em Anápolis pertinho aqui de Goiânia a área do tamanho de um estádio de um estádio de futebol com uvas de três espécies atrai pessoas de todo o estado além do contato com a natureza o consumo da fruta faz muito bem Lorena Gomes conta pra gente ele fica no meio da cidade mas quando você entra no Parreiral parece que está no meio do campo longe de toda a agitação estamos em Anápolis numa plantação de uvas das espécies Vitória Niágara e Isabel o pomar tem quase um hectare mas esses cachos de uva não vão para o mercado ou para a Seasa por exemplo essa vinha aqui é para o turismo é para o cliente chegar aqui pagar uma taxa de 20 reais e degustar o quanto quiser direto do pé mas se a intenção é levar para casa é só pegar um cesto escolher a uva e pagar pelo quilo agora tem a opção também de não entrar na plantação né se a pessoa não quiser entrar tiver às vezes com pressa ou não tiver interesse não tiver com vontade de vez já conhece às vezes aí a pessoa pode vir e comprar a uva eu colho e a gente pesa e paga pelo quilo é 15 reais o quilo que a gente vende e não é que a plantação tem sido um atrativo para muitas famílias que querem um passeio diferente a Thelma veio com as quatro irmãs eu já peguei umas uvas ali né tá uma delícia super docinha uma delícia e a gente continua o passeio vamos colocar aí um fogo forrar um chão sentar vai ficar muito bom é um passeio diferente né é é o encontro das irmãs hoje né então tá muito joio a segunda safra do ano da uva começou em julho e deve terminar no fim deste mês a gente faz duas podas no ano aí a gente poda assim em abril e colhe agora e depois a gente faz a outra poda agora em outubro para colher em janeiro e fevereiro enquanto as uvas ainda crescem nos pés é bom aproveitar além de passear pela plantação dá para estender uma toalha e sentar a sombra das parreiras tirar foto curtir em família e comer muita uva as crianças adoram o passeio a gente pode pegar a uva do pé e foi bem legal você já comeu muita uva? já vai comer mais? vou a mãe da Maitê de um ano e oito meses a Carolina é nutricionista infantil para ela não tinha programa melhor para fazer com a filha a gente aflora na criança a gente desperta o desejo a vontade de um cultivo em casa e numa outra fruta a gente aproxima a criança da alimentação mais saudável para ela ver visualizar as texturas e ver o cultivo dela colher aqui no pezinho e pegar e colocar na boca para comer você já deve ter ouvido falar na geleia de manga com maracujá não é mesmo? mas já experimentou? que tal aprender a receita que é uma ótima opção para acompanhar queijos torradas sorvete olha e até carne viu? eu fui lá conhecer uma mulher que empreendeu que encontrou nessas geleias também uma salvação eu vou te contar o porquê Dona Dora ou melhor Vó Dora é um exemplo de que não existe idade para começar ou recomeçar e foi na mistura de frutas que ela encontrou uma fonte de renda criou receitas e fez combinações de frutas para produzir geleias com sabores únicos mas além da fonte de renda as geleias tiraram a Dona Dora da depressão e deram novo rumo na vida dela eu estava aqui em casa muito triste eu peguei e falei quer saber da coisa eu sei fazer então quem vai fazer sou eu eu pensei em fazer e vender aqui no prédio né eu queria fazer panquecas e a geleia de abacaxi com pimenta aí eu fui fazendo experimentando receita e fiz a de abacaxi com pimenta e a Ana Cecília levou para o serviço dela e o pessoal gostou aí eu falei por que sua mãe não faz para vender a intenção dela é essa e eu comecei e a Dora vai com muito orgulho ensinar uma dessas receitas vamos aprender a de manga com maracujá e atenção para os ingredientes uma manga e meia dois maracujás dois limões duas xícaras e meia de açúcar e três maçãs e aí será que eu consigo aprender? ah consegue muito fácil então vamos lá o que que precisa? então eu vou bater a maçã né ela é um pouco da pectina seis maçãs né é três maçãs coloco um pouquinho do suco para bater agora a gente coloca na vasilha que vai fazer a agora nós vamos bater a manga nós vamos colocar a manga para ficar os pedacinhos da manga esse tanto aqui eu coloco dois limões ah claro que eu dei uma forcinha na receita ou será que eu atrapalhei? e eu vou ajudar a Dona Dora afinal de contas eu que pedi essa receita né Dona Dora vamos lá então a hora do maracujá pode colocar? pode colocar ó já mexe aí você mexe bastante agora você mexe ó me colocou para mexer gente é isso aí né falei que eu queria aprender a gente só aprende colocando a mão na massa né Dona Dora? isso vamos lá então a Dona Dora conta com a ajuda dos filhos o mais velho fez toda a identidade visual da marca das geleias e a Ana Cecília cuida dos pedidos via rede social os pedidos que chegam pelo Instagram a gente também tem o link do WhatsApp lá no Instagram então a gente faz o gerenciamento desses pedidos né eu pego os pedidos anoto pego o endereço das pessoas para a gente fazer as entregas depois e também ajudo na composição de alguns produtos né em datas comemorativas a gente faz alguns kits né e também ajudo ela na feirinha semanal que ela participa que é o Mercadinho Natureba a mãe é uma inspiração para ela ah é de muito orgulho porque ela poderia ficar em casa né porque eu cuido das nossas coisas mas ela não se acomodou ela se sentia incomodada e eu acho que até para ela porque já está mais idosa trabalha o dia todo né então ela ficava se sentia também muito sozinha e a iniciativa veio dela então ela procurou ela viu um produto que ela conseguiria fazer e nós né eu e meu irmão a gente veio como um auxílio veio como um apoio gente, geleinha pronta depois ela fica meio que descansando né para o pessoal entender 20 minutos né 20 minutos fervendo ela na água pois é aí depois tira e coloca ela para esfriar depois que esfriar a gente vai e volta aqui já esfriou porque a TV tem mágica né Ana aí a Ana sugeriu da gente comer essa geleia que a dona Dora fez agora que leva maçã leva maracujá leva manga uma mistura de frutas né é bom aproveitar e o limão que tem que ter o limão com sorvete esse a gente vai degustar com sorvete de creme que é um sabor que combina bastante ele vai harmonizar bem com a geleia de maracujá com manga vamos lá então gente vou mais um pouquinho então antes de falar aqui o que eu achei gente é uma delícia fácil de fazer e como por exemplo uma sobremesa isso aqui vira uma sobremesa e o importante dela é que ela não é muito doce não é doce não ela tem o sabor do açúcar e como ela enriquece um prato né mas aí a Ana Cecília e a dona Dora também estavam me falando que em épocas comemorativas por exemplo dia das mães dia dos namorados vem o natal aí elas fazem algo para acompanhar por exemplo uma tábua de frios que pode ir com vários tipos de geleia que a gente tem fruta tem queijo que é sal né tem salame que também é de sal essa daqui também é a primeira geleia que a senhora fez foi a de avocaxi com pimenta e ela vai bem com queijo vem com queijo com carne assada carne de porco peixe com peixe ela é uma delícia vou provar com queijo pode ser e a gente pensa pimenta parece que vai ser uma coisa que vai arder demais mas na medida certa eu também adoro pimenta muito boa gente para saber mais receitas até conferir o que a dona Dora tem vai lá no instagram ele está aqui na sua tela confere lá porque esse trabalho é de família é juntas são empreendedoras que eu tenho certeza que vai dar muito certo e pode dar para você também aí obrigada eu adoro sucesso obrigada e eu vou seguir aqui né fazendo o que a gente sabe fazer de melhor que comer degustar mas eu prometo que eu vou tentar essa receita em casa ai gente que delícia que é essa geleia olha quero mandar um beijo especial para a dona Dora é uma pessoa que mostra para a gente que não tem essa de idade para começar ou recomeçar você viu como além de uma fonte de renda é uma terapia e fica a dica a dona Dora ela começou também experimentando ali aquela fruta que ia perder e tal foi fazendo sabe e é claro que ela se especializou um beijo para vocês viu parabéns e gente ó um beijo para você também obrigado pela companhia pela participação um excelente domingo e uma semana abençoada e não esquece que a gente tem um encontro marcado no próximo domingo viu até lá tchau 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 tchau